E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Esse aqui é o segundo vídeo do dia, né? Hoje eu já postei o vídeo sobre a Rafaela Dei um tempinho e agora ali perto da noite Em final de tarde eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês Que seria pra falar sobre O novo estilo da Mirage Desenhada E também sobre heróis lendários, né? Hoje a Montu soltou na aba Comunidade Dentro do jogo, uma carta Digamos assim, dos desenvolvedores do jogo Pra falar um pouco sobre isso E é isso que a gente vai analisar aqui agora Eu já postei na aba Comunidade hoje, né? Junto do vídeo da Rafaela Uma pequena explicação sobre os heróis lendários, né? Mas eu resolvi fazer um vídeo pra explicar um pouco melhor Muita gente não vê a aba Comunidade do canal Assiste apenas o vídeo, né? Então, trazendo também essa informação Pra deixá-la um pouco mais externalizada, né? Então entrando aqui em eventos e comunidade E as coisas aqui no jogo sempre são muito escondidas, né? Então tipo assim, quem clica aqui Que vai achar isso Quem clicar não vai achar Então eu realmente achei por conta de outras pessoas Que me falaram também Queria agradecer também o Diego aí Que me deu uma ajuda pra entender um pouco sobre a carta E aqui basicamente tá falando o seguinte Que eles ouviram algumas reclamações, né? Que a rapaziada recebeu Sobre a miragem desenhada do Fawcett, né? O Stellaris Tintas de Mirrors Que foi uma miragem desenhada Onde a gente só podia utilizar Heróis Ordens de Caos Era bem difícil evoluir o Fawcett naquela miragem O que consequentemente deixava a miragem também Bem mais complicada Porque o Herói Hot em questão da miragem, digamos assim Não tava sendo facilmente evoluído E aí você não conseguia evoluir os outros quatro personagens também Então tava bem difícil E aí eles ouviram isso e fizeram alguns ajustes O primeiro ajuste seria nos stages, né? Agora, além dos Heróis Ordens de Caos A gente também vai poder escolher dois tipos adicionais Então, por exemplo Imagina que a sua facção mais evoluída é Trevas e Marcial Aí você pode colocar os Heróis Ordens de Caos E Heróis Trevas e Heróis Marciais Então você vai poder também ter acesso a duas facções O que é bem legal Porque abre espaço pra gente escolher a facção Tecnológica E pegar a Ângela E alguma outra facção Como, por exemplo, a Marcial ou Trevas E pegar a Clara, tá ligado? E outros personagens dessas facções, é claro E eles também tão falando aqui daquele item Shiny Gold Mark Que seria aquele item pra quebrar levels, né? Esse item tava dropando bem menos Por conta que a gente não tinha aquelas fases de estrelas Que é onde geralmente a gente dropa esses itens E agora eles vão fazer, né? Dropar mais Basicamente isso Eles vão ali ajustar o drop rate desse item Pra ajudar a gente com problemas ali de level up E progresso pelos estágios Então, esse item vai ter um drop rate maior Pra poder facilitar a nossa miragem desenhada E é claro Isso daqui confirma que aquela miragem do tipo do Forrest Ela não foi totalmente esquecida Como eu comentei no vídeo de hoje de manhã, né? Ela, sim, ainda existe Ainda está nos planos da Muntun de voltar Porém melhorada E isso indica também Que outros personagens de Ordem e Caos Serão lançados agora Pela miragem desenhada E não mais pela Primal Zone Agora Primal Zone parece ser exclusivamente Para heróis URs, tá ligado? Parece que a Muntun tá criando esse formato Digamos assim E esse formato é bem interessante Porque ele indica que vamos ter uma redução No número de heróis de Ordem e Caos, né? Porque antigamente sempre que tinha uma miragem, né? Tinha um personagem novo sendo lançado Marcial, tecnológico e tal E também tinha um personagem de Ordem e Caos Sendo lançado Agora não Agora esse boneco de Ordem e Caos Ele não vai ser mais lançado Só se ele for o boneco da miragem Porém, em consequência disso A gente vai ter um número maior De personagens URs no jogo, né? Porque agora todo personagem normal Ou Ordem e Caos que for lançado Vai vir junto com o personagem UR Na Primal Zone Parece esse ser o novo cenário E as miragens desenhadas Elas tem um tempo ali Até que rápido, né? Um mês e meio, dois meses Entre cada uma delas Então a gente pode esperar por ano Uns 5 a 4 personagens URs Então vai aumentar o número rapidamente E a gente vai ter uma gama de personagens roubados Bem rápido no jogo Então talvez isso também seja uma coisa Para se preocupar pela Montum Mas eu espero que eles já tenham ideia Do que fazer As consequências desse ato Que eles estão tomando, né? Mas falando sobre os heróis URs Aqui eles falam um pouco aqui Sobre a mecânica de obter os heróis de Ordem e Caos Ainda tinha esse detalhe aqui que eu esqueci Eles falaram, né? Que estava muito difícil obter heróis de Ordem e Caos Hoje em dia Então eles mudaram a mecânica Da miragem desenhada Quando ela for do tipo Ordem e Caos Vamos lá No primeiro dia, né? De login da miragem A gente vai ganhar um personagem Que antigamente a gente não ganhava Então a gente vai ganhar dessa vez Então, por exemplo Na miragem do Fawcett A gente ganhou o Summon, né? Lembra aquela luazinha? Então Agora não Agora eles vão te dar o boneco Toma O boneco é teu aí Sei lá O Fawcett Digamos que a gente está na miragem do Fawcett Toma O Fawcett é teu Pega ele Parabéns, você ganhou E aí agora Quando você jogar a miragem desenhada Durante aquele período Vai ter um evento Onde você vai poder trocar Determinados itens Como, por exemplo Pergaminhos Fragmentos de 5 estrelas de heróis E o Ticket De Premium Summon Que é aquele Ticket dourado Por o Welkin Crystals O que é o Welkin Crystals? São aquelas luazinhas Que a gente estava sumonando No Summon do Fawcett Então agora você É obrigatório, né? Antigamente já existia essa estratégia De juntar os fragmentos De heróis 5 estrelas Agora, na minha opinião É obrigatório você fazer isso Enquanto não tem miragem Ou até mesmo Enquanto tem, né? Pra quando chegar essa miragem Aí você ter bastantes fragmentos 5 estrelas Pra trocar por esses cristais E consequentemente pegar Um herói Ordem Caos De graça, digamos assim Porque você está Juntando esses fragmentos Pra trocar pelo Welkin Crystals Que é o Ticket de Summon Desse Summon Especial, né? Assim como aquele Summon da Rafaela Que eu mostrei no vídeo de manhã Mas de um Ordem Caos Que seria o Forest, por exemplo E daí você está trocando Um negócio de herói Que pode vir em Fuji até Por uma chance De pegar o herói Ordem Ou Caos E ainda tem aquele Aquela marco na direita, né? Igual tem no Summon da Rafaela Que você pode pegar O herói garantido, né? Então você tem Uma quantidade grande De fragmentos E de Premium Summon É bem interessante Os pergaminhos Eu já não acho tão interessante Você trocar, né? O Ticket Dourado E os fragmentos Eu acho maneiro É lógico Pra um jogador Elite Game Que já tem muita Duplicata de herói Pra um jogador Iniciante Ou Mid Game Eu já não acho tão legal assim Mas pro jogador Elite Game Isso aqui é muito roubado Principalmente porque O jogador Elite Game É o que mais precisa De herói Ordem Caos Porque tem a Grande Fissura Tem as Torres Ordem Caos E tem essa miragem desenhada aqui Então pra essa rapaziada Fica até que fácil Juntar isso Porque a gente não precisa Mais gastar isso, tá ligado? Os pergaminhos A gente precisa eternamente Então De forma resumida Premium Summon Ticket Dourado Fragmentos 5 Estrela E pergaminhos Poderão ser trocados Por cristais de sumo Do novo herói Ordem Caos Que sair em qualquer miragem desenhada A questão é O quanto é X por Y O quanto de fragmento Vai me dar de Ticket Ou o quanto de Ticket Dourado Vai me dar do novo Ticket Eu não sei Tá ligado? Com certeza vai ser uma troca Bem injusta Como é por exemplo Emblema Quimera Que é tipo Um emblema quimera Por uma cópia de personagem E aí você precisa de 5 emblema quimera Pra conseguir evoluir um personagem Então vai ser uma troca Bem injusta Desse mesmo naipe Principalmente por ser Herói Ordem Caos Então a gente espera Em algo super injusto Que vai precisar De um grande farm Mas que vai ser migalhas Para os jogadores free to play Então beleza Informação dada E aqui embaixo Vem informações Sobre os heróis UERJ Então aqui eles estão falando Sobre Ah a gente tá ligado Que vocês estão boladão Com os heróis lendários E aqui a gente vai dar Uma explicação aí Pra vocês finalmente Então o evento Dos pergaminhos eternos Que é aquele evento Que eu mostrei no servidor de testes Hoje Continuará né Acontecendo Sempre que tiver um herói lendário Novo vai ter aquele evento Para você trocar os pergaminhos normais Por pergaminhos eternos Porém agora tem um novo pacote VIP Que a gente vai poder comprar Os personagens lendários Como eu tô na minha conta Do servidor principal Acredito eu que eu consigo ver Sim eu consigo ver Seria esse daqui De 529 reais Você pode escolher A Eclis Alice Como recompensa dele Então é o único pacote Que você pode escolher Um herói UERJ Pra você pegar O outro é híbrido O outro é Ordem Caos E o outro são baús Dos elementos Então por 529 reais Você pode pegar um personagem UERJ Se você quiser Ou então você pode Pela maneira gratuita Que vai ser mais difícil Mas fazer o que? A maneira gratuita Seria o item número 3 A partir do momento Que você pegar o herói lendário Em questão No momento ali Que está no sumo Por exemplo Tá chegando a Eritel né Então beleza Tá chegando a Eritel Pá você pegou a Eritel Com 10 tiros A partir desse momento Você pode trocar a Eritel Pelos últimos 2 heróis UERJs Que foram lançados Que seriam Alice e Silvana Agora digamos que depois da Eritel Vem a Lolita Aí beleza Começou o evento lá Pá você pegou a Lolita Então você vai poder trocar a Lolita Pela Eritel Ou pela Silvana Mas não pela Alice Porque a Alice é o 3º herói lançado No passado né Então sempre que você pegar o herói Que está em vigor no momento Você vai poder trocar pelos últimos 2 Tá ligado Então vai ser assim que vai funcionar O que vai ser bem ruim Para os jogadores free to play Porque é difícil pegar um Imagina mais de um né Porque você tem que pegar Primeiro que está em vigor Para depois correr atrás Do que você quer Que seriam os últimos 2 E mesmo assim por exemplo Se fosse Alice Que é a primeira Nem tem mais como pegar A partir do 4º herói UERJs Então fica bem difícil Mas o modo número 4 Veio para resolver esse problema Depois de 6 meses Do lançamento inicial Do personagem lendário Você poderá usar Pergaminhos ou diamantes Para pegar esse herói específico No juramento sagrado né Que seria onde a gente pega Os heróis ordem caos Então finalmente A gente vai ter a confirmação De qual o requisito Era aquele lá Que falava no texto O requisito é Esperar 6 meses Basicamente isso A Alice UER Ela tem 3 meses de lançamento né Então faltam 3 meses Para ela voltar Para o juramento sagrado E você poder pegar ela Então a rapaziada Tem 3 meses Para se preparar Ou se você quiser Outro personagem Você tem que ver aí Qual foi o lançamento dele Se quiser você pode se guiar Pelos meus vídeos até né E ver qual foi o mês Que eu soltei o vídeo E jogar mais 6 meses Para frente Para entender Quando ele vai ficar disponível É um pré-requisito Até que de boa Entre aspas né Mas assim Esperar 6 meses É bastante tempo Por um jogo gacha né Mas pelo menos Dá tempo De você juntar os recursos né Então você já pode Começar a olhar Para a Eritel Que vai lançar agora Em setembro E pensar nela Para ano que vem né Lá para março Você vai poder sumar na ela Aí você já pode ir juntando Os pergaminhos E ver se vale a pena ou não Mas pelo menos agora Tem a confirmação Então de forma resumida É Os heróis O R Vão entrar no juramento sagrado Depois de 6 meses É As outras coisas aqui São coisas mais Pay to win O evento do Juramento eterno Continuará existindo A gente vai poder trocar Fragmento 5 estrelas Tiquetes dourados E pergaminhos Por tickets de invocações Especiais Como por exemplo Da Rafaela Mas somente Para personagens de ordem Caos Nesse caso Você vai ganhar O personagem de ordem Caos no primeiro dia De login Durante a miragem desenhada E também A gente vai poder escolher Duas facções a mais Para miragens de ordem Caos E eles melhoraram O drop rate do item dourado De quebrar o level cap De ir para o 65 Ir para o 55 Ir para o 45 Das estátuas Da miragem desenhada Basicamente isso pessoal Essas são as informações Que eu queria trazer para vocês Se alguma coisa Ficou um pouco enrolada Por favor comente aí embaixo Para a gente trocar uma ideia E eu poder esclarecer Mas eu acho que eu consegui Passar tudo da maneira Mais clara possível Para você poder se preparar Para os próximos meses do jogo Ainda mais é isso Se você gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu